A Câmara dos Deputados começou a votar hoje a medida provisória que trata da reforma administrativa. Ao vivo do Congresso Nacional a gente fala com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite Carandina. Olá Renata, muito boa noite a você e a todos. Essa medida que está sendo discutida no plenário da Câmara dos Deputados neste momento reduz o número de cargos comissionados no governo federal e também o número de ministérios que passam de 39 para 31. A medida faz parte de um conjunto de propostas apresentado pela presidenta Dilma Rousseff com o objetivo de conter gastos. Ainda podem ser colocados em discussão e votação na sessão de hoje aqui da Câmara dos Deputados o projeto de lei que estabelece um teto para a remuneração do funcionalismo público e que pode gerar uma economia de até 800 milhões de reais por ano para o governo federal e também o projeto de lei que trata sobre terrorismo. Renata. Obrigada pelas informações Carandina. Boa noite.